Olá, associados! Temos uma grande novidade para vocês. A Protege Mais e a RC Auto Mecânica se uniram para oferecer para vocês os melhores serviços automotivos para o seu carro. Estou aqui com o Rafa e ele vai estar listando os serviços prestados pela RC Auto. Aqui na nossa cena, cuidamos de tudo para você. Troca de ônibus, limpeza de aquecimento, troca de pastilha, limpeza de bico, passagem de aparelho, cabeçote e motor, enfim, tudo em um só lugar. Usamos o endoscópio para facilitar a vida do mecânico e fazer a reparação de alguns fragmentos de difícil acesso. Já com o scanner, a gente faz o raio-x total do carro. Vendo o que tem de errado, é para fazer a reparação imediata, como superaquecimento, sensores e outros índices de sua importância. Agora, associados da Protege Mais, tem até 15% de descontos em preços e até 15% de descontos em mão de obra. E no cartão, divide até 6 vezes em juros. Não perca tempo e venha conhecer a RC Auto Mecânica em Vitória da Conquista e agende seu serviço hoje mesmo.